Fala aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje nós vamos testar um formato novo de vídeo, aí vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Normalmente esse tipo de vídeo ficava lá no finalzinho do Unbox Impressões, que era o comparativo aí um lado a lado com outros smartphones. Então a gente resolveu separar esse vídeo, essa parte do vídeo, do Unbox Impressões, até para que o Unbox Impressões ficasse um pouquinho mais compacto, não tivesse uma duração tão longa. E quem gosta desse formato, quem gosta de ver o seu aparelho, o aparelho que está querendo comprar ou querendo conhecer lado a lado com outros, vai continuar tendo a oportunidade de assistir, só que em um vídeo separado. E nós vamos começar esse tipo de vídeo com o LG G4 estilos. A gente vai colocar ele lado a lado aí com o Xperia C4 Dual, com o S6 Edge, com o Galaxy Note 4. São aparelhos que, alguns deles até concorrem diretamente com o G4 estilos, mas outros são totalmente diferentes, são voltados a outro mercado. Então esse não é um comparativo para você ver a performance, e sim para você ver como é que é o G4 estilos lado a lado com esses aparelhos, para vocês notarem a diferença de tamanho, de matéria utilizada, para vocês verem como é que é o G4 estilos comparado com outros aparelhos, mais visualmente em questão de pegada. Então, agora que vocês entenderam o formato do vídeo, assistam aí e vejam se vocês vão gostar, depois não deixem de deixar seus comentários aí. Então, bom vídeo aí para vocês, galera! Agora vamos comparar o LG G4 estilos com alguns outros smartphones, começando pelo Moto G de terceira geração. Os dois possuem tela LCD com painel IPS e resolução HD 1280x720 pixels, porém, a tela do G4 estilos é bem maior, tendo 5,7 polegadas contra as 5 polegadas do Moto G de terceira geração. Como ambos têm a mesma resolução, o Moto G leva a vantagem de ter uma maior densidade de pixels, apesar de sua tela menor. Ambos vêm equipados com o mesmo chipset da Qualcomm, o Snapdragon 410, formado por uma CPU quad-core de 64 bits e GPU gráfica Adreno 306. Porém, a GPU do Moto G de terceira geração é um pouquinho mais rápida, rodando a 1,4 GHz contra 1,2 GHz do G4 estilos. O G4 estilos vem com 1 GB de memória RAM contra opções de 1 e 2 GB de memória RAM do Moto G de terceira geração. Os dois também possuem câmeras de 13 MP na parte traseira e frontal de 5 MP, sendo que ambas filmam em Full HD. São características bem interessantes. A bateria do G4 estilos é maior, com 3.000 mAh contra 2.470 do Moto G, porém não chega a ser uma grande vantagem, já que a tela do G4 estilos é bem maior e deve consumir mais energia. São aparelhos bem parecidos tecnicamente. O G4 estilos tem a vantagem de ter uma tela maior, vim também com a canetinha estilos, que é um bom recurso de produtividade. E o Moto G de terceira geração tem a proteção contra água e poeira, é um aparelho mais rápido e também mais barato. Agora mostrando ele lado a lado do M4 Aqua. O M4 Aqua é um aparelho mais caro, porém vem com um chipset Snapdragon 715, formado por um processador octa-core de 64 bits, 2 GB de memória RAM e uma GPU gráfica Adreno 405. É um hardware mais poderoso, também é a prova de água e poeira. Ele vem com câmera traseira de 13 MP, assim como o G4 estilos, e câmera frontal de 5 MP. Agora o G4 estilos ao lado do Moto Max. O Moto Max tem uma tela de 5,2 polegadas, é um pouquinho menor, mas com uma resolução bem maior, solução Quad HD, 2560 x 1440 pixels. O Moto Max é um aparelho bastante compacto, tem uma bateria enorme, de longa capacidade. Agora vamos colocar o G4 estilos lado a lado do Galaxy S6 Edge. O S6 Edge possui uma tela de 5,1 polegadas, mas como ela tem essa característica de ser curvada nas bordas, parece ser uma tela até menor, apesar da área realmente passar de um smartphone com tela de 5,1 polegadas, mas ele é mais compacto. O S6 Edge também é um aparelho bem mais poderoso, essa tela tem resolução Quad HD, ele vem com processador octa-core de 64 bits, 3 GB de memória RAM, mas é um aparelho bem mais caro, pelo menos duas vezes e meia mais caro do que o LG G4 estilos. E o G4 estilos tem uma tela maior, conforme vocês podem ver, tem também a canetinha estilos que vem com ele. Apesar do material do S6 Edge ser mais sofisticado, apesar de ser um material mais nobre, utilizando alumínio e vidro, ainda assim o G4 estilos não faz feio, pois é a sua tampa traseira, apesar de ser de plástico, ela é muito bonita e o aparelho tem um acabamento bem bacana, bem sóbrio. Mesmo possuindo acabamento em plástico, a gente pode ver que o G4 estilos, ainda assim, é um aparelho muito bonito, a tampa traseira realmente ficou bem legal nesse aparelho. Por fim, comparando o G4 estilos com um smartphone com uma tela do mesmo tamanho. O Galaxy Note 4 tem também uma tela de 5,7 polegadas, é uma tela Super AMOLED, porém a resolução é bem maior, ele tem resolução Quad HD, 2560 x 1440 pixels. É um hardware bem mais poderoso também, com processador octa-core de 64 bits, 3 GB de memória RAM. Sua câmera traseira também é mais poderosa, até mesmo a frontal, apesar de ter uma resolução inferior, consegue filmar em resolução até Quad HD, contra Full HD do G4 estilos. Porém, o Note 4 também é um aparelho bem mais caro do que o G4 estilos, é de uma categoria superior. E isso aí galera, aqui vocês viram hoje, o LG G4 estilos comparado com vários aparelhos, no sentido de design, acabamento, tamanho de tela, e depois não deixem de dizer o que vocês acharam desse formato de vídeo, das sugestões, dizer se gostaram ou não gostaram, se querem alguma coisa a mais, pois dessa forma a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo para vocês, vai tentar melhorar sempre. E também não deixem de clicar em gostei nesse vídeo, inscrevam-se no canal do Brasile Geeks, e continuem nos ajudando a trazer sempre muitas, muitas novidades para vocês galera. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos, e até a próxima. Tchau!